Oi! Pois é, né? Tô aqui pra mais um vídeo. No vídeo anterior eu tive uma conversa com vocês, eu falei que provavelmente o próximo vídeo ia ser sem câmera. Na real eu não sei quais vídeos vão ser com e quais vão ser com câmera... quais vão ser com e quais vão ser com, né? Só tem a opção de ser com câmera. Quais vão ser com câmera e quais vão ser sem, porque depende de como vai dar a minha situação. Dá pra perceber que o estado não tá muito bom, até porque dá pra ver que tá aqui algumas casquinhas na boca e essa parte que não tá com casquinha tá ferida, só não dá pra ver direito no vídeo. Aqui desse lado aqui eu acho que é onde dá pra ver melhor, que eu tô, tipo, com bastante ferida no rosto. É a vida, né? Mas a gente não pode parar de trabalhar. O Farmas não pode parar, né? Como o famoso filósofo Hidro falou, que foi uma das coisas mais idiotas que eu falei na minha vida. Mas é isso, é o Farmas, vocês esperam de mil Farmas, então é isso que eu tenho a oferecer, né não? Ai, caraca. E outro, já que eu tô me abrindo aqui com vocês, outro segredo. Eu, às vezes, fico sem sorrir nos vídeos, porque quando eu abro muito minha boca, machuca muito, porque cria casquinha. Aí daí sai cortando tudo. Mas tudo bem, chega de falar sobre mim. Esse daqui é um vídeo, que foi um vídeo que eu gravei antes com o clique, mas vocês não chegaram a ver porque o vídeo corrompeu. Olha que coisa linda. Mas já passou um tempinho desde aquele vídeo, então eu acho que muita coisa mudou, então vai ser interessante eu fazer essa comparação. Mas antes, eu queria mostrar aqui pra vocês como tá a situação da minha conta Noob Alpro, né? Então, pra isso, nós estamos aqui no nosso famigerado, amado e delicioso Anime Fighters. E a gente está aqui, basicamente, na conta Noob Alpro, né? Noob Alprofissional. Noobzão Al... Pensei em alguma palavra com Pro. Noob Alprofessor. Meu Deus, é. Pior que faz sentido. Pro profissional, então ele pode dar aula, né? Basicamente isso. E eu dei uma jogada aqui, mas nem tanto. Até porque eu fiquei, tipo, mó tempão sem poder jogar, né? Eu não tava com internet, depois tava sem energia, depois tava sem internet de novo, depois tava sem energia. E Meteora e Flames City, que eu não posso pegar. Olha que coisa mais linda, mais bela, mais cheia de graça. Mas, de qualquer forma, deu pra eu dar uma farmada aqui. Eu tô com 53 bilhões de dinheiros. E se der uma olhada aqui nas estatísticas, 47 horinhas de jogo, ainda não deu pra dar uma ruxada. Mas se vocês quiserem que eu comece a ruxar nessa conta, pra desbloquear todo o potencial dela, comenta aí embaixo. Se você comentar RUCHE aqui nesse vídeo, eu vou saber que vocês querem isso. Então eu vou começar a fazer vídeo de horas farmando, horas roletando, horas fazendo trial, horas fazendo caramba 4. Pra deixar essa conta aqui bufada, velho. Bufada mesmo. E aqui ó, todos os Yen que eu peguei no total foi 90B. Aí esses 3 que eu abri foi 30 mil. Meu DPS tá chegando 62 milhões. 62 milhãozitos. Minha run no trial é a 135, né? Por causa daquele famigerado bugas. Porque o cara não pode ver um bug que não vai aproveitar, né mano? E aqui nós temos também o meu DPS que tá em 800k. É uma tristeza. Mas tudo bem. Tá tranquilão, tá tranquilão. O time não teve muita alteração, né? Só uma upada que eu dei nos personagens usando alguns personagens daqui dessa ilha. Inclusive eu acho que é algo que eu deveria fazer aqui agora também. E daqui a pouco eu vou chamar o Plicas aqui, né? O Plique. O famigerado Plique. Porque existe uma situação. Enquanto eu roleto aqui, eu vou falar com vocês. Existe uma situação que é que nós dois estamos fazendo uma série Nubial Pro. A diferença é que eu estou fazendo 100% Free-to-Play. Sem poder ter nenhuma Game Pass e nada que venha de Robux. Já o Plique resolveu ir por um caminho diferente. Ele fez a conta mais Pay to Win que ele poderia. Ele fez um Nubial Pro onde tudo que ele pudesse gastar Robux pra ajudar ele, ele fez. E eu quero aqui fazer a comparação definitiva de um Nubial Pro. Free-to-Play, Nubial Pro, Pay to Win. Porque assim a gente vai conseguir ver realmente a diferença disso, cara. Também tem algumas variáveis que é tipo... Eu não sei se ele já jogou mais que eu ou eu joguei mais. Esse aqui não é uma conta que eu dou tipo 100% de atenção como eu dou pra minha conta principal. Mas isso a gente vai discutir no vídeo e vai analisar no vídeo. O mínimo que eu quero é upar meus personagens pra estar com o meu potencial no máximo. Esse aqui vai me dar mais DPC, né? Vai impressionar mais ele. Ó, vai pro 93. Boa, moleque. Boa, boa. Bom, eu tenho dinheiro pra ir já pra Cansi High, velho. Ó, da hora, hein? Eu acho que eu vou pra Cansi High, hein? Eu acho que vai dar pra dar uma impressionada. Nessa partezinha aqui que eu tô conversando com vocês é basicamente pra tentar já ficar, tipo, no pique. Pra ele não achar, assim, que a gente tá tão pra trás, né? Então eu vou logo aqui pra Cansi High. Nossa, já imaginou eu pegar um suco na Shine, velho? Ia ser muito louco eu repetir o feito de pegar o suco na Shine que foi o que eu fiz na minha conta principal. Eu ficaria muito feliz com isso, mas olha isso, velho. Um NPC normal eu praticamente não dou dano, velho. É uma tristeza. Eu vou ter que dar uma ruxada aqui, velho. Mas isso só se vocês quiserem. E quanto será que eu consigo roletar aqui pra eu dar de... Nossa, já desceu o dinheiro todo. É porque agora também eu tô abrindo 5 estrelas, né? Então desce bem mais rápido. Mas meu pai amado, o dinheiro não vai nem sobreviver, velho. Olha como desce o dinheirinho do rapaz, velho. Só tá vindo comum. Pelo amor de Deus, vem alguma coisa boa, velho. Eu quero ficar com o DPC um pouquinho mais alto. Pelo menos um pouquinho mais alto, por favor, aí. Ó, vem um épico ali. Esse épico ali vai ser útil, hein? Beleza, eu acho que aquele épico vai entrar no time. Deixa eu dar uma equipe best aqui. Meu Deus, entrou até os comuns. Calma, calma, calma. Ó, esse aqui tem dinhos. Ah, mas eu não vou upar esses personagens. Acho que dá pra eu tirar esse e colocar o Michael Zowski aqui, né? Não, não é o Michael Zowski, não. É o... É o... Luffy... Eu nunca sei se chama de Luffy ou Luffy, velho. Mas tudo bem. O resto aqui eu vou do de Fuse e já vai pro 96. E o pai vai ficar como? É, tá ligado, né, velho? Deixa eu dar uma olhada em quanto ficou o DPC. Bom, agora tá 2,73 milhões. Eu diria que é um pouco mais impressionante. Já dá pra eu chamar o Plik aqui. Então eu vou chamar ele aqui pra gente trocar uma ideia e fazer a comparação definitiva de uma conta Nubel Pro na versão Free-to-Play e na versão Pay-to-In. Opa, fala aí, Plikão. E aí, mano? De boa? Então, Hidro. Ô, Hidro, você tá invisível pra mim, tá? Já pode sair montada a montaria aí. Muito obrigado. Ah, lá. O cara botando o Banca. Você acha que o quê? Só porque você é Pay-to-In aqui, você bota moral em mim, cara? Ô, Hidro, não começa não, entendeu? Porque hoje eu vim aqui no vídeo em paz, tá? Ah, tá. Eu vim em paz. Claro. Estou de boa na minha. Você reparou alguma coisa da primeira versão que a gente tentou gravar desse vídeo aqui que corrompeu pra agora? É... Você já tinha o Sukuna, já? O quê? Sukuna? Tá louco? É o Itador. Ah, é o Itadori. Meu Deus, velho. Você me deu um susto. Eu achei que eu tinha... O quê? Peguei o Sukuna e nem vi, mano? Ah, mas... De certa maneira, né? Quase ele, pô. Não, velho. É que eu tô em Cussi High, velho. Eu tava no... Em Empty Dimension. Certo, certo. Vai evoluir, mano. Mas, ô, Hidro. Ah? Você tem que entender o seguinte. Fala. Você me falou, né? Que a gente já gravou um vídeo, né? Eu tenho que explicar. Não sei se a galera já sabe. Não, eu já expliquei pra galera. Mas... Ah, tá. Então, basicamente, você me falou que farmava três horas antes de gravar o vídeo, certo? Sim. Então, cara, você ter passado o mundo já foi bom, né? Sim, sim. Porque você demorou o quê? Três horas? Cara, na real, não. Eu já tava com dinheiro aqui. Eu só comprei o mundo mesmo. Ah, mas você já gravou outro episódio? Ah, não. Cara, eu fiquei... É porque eu não sei se você sabe o que rolou. Eu fiquei... Basicamente, mais de um dia, quase dois dias inteiros. Tipo, umas 40 horas sem poder mexer no computador. Então, tipo, basicamente, eu não farmei nessa conta. Não farmei na minha conta principal. Nem postei vídeo. Então, tá triste a situação aqui. Ô, a pior coisa pra YouTube é uma é ficar sem internet, outra é ficar com um problema na garganta e outra, ficar sem luz, né, mano? Mano, ficar com problema na garganta a gente até resolve, velho. Bota uma legenda aqui no vídeo, uma musiquinha e já era. Agora, ficar sem energia e sem internet é irremediável, velho. Não tem o que fazer, velho. Não dá, realmente. A não ser que você vá na casa de um amigo. E agora que eu moro num estado completamente diferente do que eu nasci, eu não conheço ninguém por perto aqui, já era, velho. Tô ilhado. Mas você tá em São Paulo? Tô. Mas você não conhece ninguém aí? Cara, é porque São Paulo tá ligado como é. Todo mundo mora longe um do outro, né? Pra eu ir pra casa de alguém ia ser meio triste, né? Não, mas tipo assim, se faltasse dois, vai, dois dias sem luz, você não iria não tentar fazer... É, dois dias sem luz eu tava batendo na porta do Inévia. E aí, meu amigo, tô botando meu PCB aqui na tua sala. É, mano, porque não tem o que fazer. Sem vídeo não dá pra ficar, né, velho? Bom, você parece uma estrela cadente aqui pra mim. Eu mal vejo você passando aí voando, velho. Que isso? Ah, essa montaria é de Nomek. Sim, é a de Nomek. É a super aura, velho. É a minha aqui, é a de Ragnarok, olha aí, ó, te liga. É a montaria aqui de Ragnarok. Pegou a secreta, né? A montaria secreta. É, a montaria secreta, super veloz, te liga. Entendi. Você pode olhar pra mim e achar que eu tô lento, mas é porque eu tô distorcendo o espaço-tempo ao meu redor, cara. Nossa. Ai, velho, eu sou tão rápido, velho. Na verdade, você já foi e voltou e eu não vi, né? Sim, eu tô indo e eu tô dando a volta na Terra e você não tá vendo, velho. Boa. Aí você aperta shift, né? Pra ir um pouco mais devagar quando tá perto. Ah, tá. É porque o shift aqui é meio inútil, né? Lembrando que eu sou... Ah, é verdade. É porque eu jogo FPS e shift e fica mais lerdo. Você sabe? Sim, 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 tô ligado. Ah, então tá. Eu também jogo FPS. É pra expôr o segundo, né? Ah, qual foi, mano? Eu sou muito gamer. O cara não me leva a sério, galera. O cara não entende que eu sou gamer. É meio complicado. Não, velho, mas você só tá me humilhando aqui porque eu sou pobre e não tenho Game Pass, velho. Ah, agora eu vi. O cara não tem humildade, né, mano? Tô nem falando nada. Ah, você tá me humilhando. Ô, Pico, eu vou girar aqui a roletinha pra ver se eu pego alguma coisa, velho. Se eu pegar personagem de Robux, você vai ter que me mandar 10 mil Robux. Ah, vou sim. Pode ter certeza, tá? E peguei dano, droga. Nossa, ainda bem. Você ia mandar os Robux, cara? Não, né? Óbvio. Então, que diferença faz por você, pô? Só pra ele ficar com o peso na consciência que eu tivesse que dar mesmo. Ah, tá, saquei. Ô, Plik, então, seguinte, eu te trouxe aqui pra fazer uma comparação de como funciona um Nubial Pro que é free to play, que no caso eu, né, humilde, do povo, tô com vocês, galera, e como é um Nubial Pro pay to win, de rico, que chuta o pobre, que no caso é o Plik. Ô, para com isso, cara. Ô, Hidro, vai ficar assim que eu saio como o mal da história ainda por cima, mano. Não, galera, eu juro que o Plik chuta pobre com carinho. Tô indo embora, galera, tô indo embora, Hidro. Não, calma aí, mano. Retira o que disse. Eu retiro, galera, ele chuta com agressão mesmo. Ah, não. Não, não, não. Ah, não, não aguento mais. Não, fala. Falando sério, o Plik, ele é um rico que... Ah, olha esse cara! Ele até aprecia pobres longe dele. Ah, não. Galera, tudo que o Hidro tá falando, mas não leva em consideração, tá? A gente veio aqui pra fazer uma comparação das contas, só que, tipo assim, ele não quer gastar nessa conta e eu gastei nessa conta, entendeu? Ah, é, exatamente isso. E o Plik não quis me dar as Game Pass nessa conta, por isso que a Lua... É uma séria free to play. Agora pronto, agora pronto. Não, sabe o que seria zoado, velho? Que, tipo assim, se você fosse na zoeira me mandar algum item de Robux, a série acabava, tá ligado? A série acabava, não faz isso, por favor. Ai, você vai continuar falando baboseiro no seu dedo, né? Não, não. Gente, o Plik é muito humilde, ele batalha muito por todos os Robux que ele tem. Não, mas isso é verdade. É um homem muito trabalhador, é sério. Finalmente você tá falando alguma coisa que presta no vídeo. Claro, nem fui ameaçado, não. Não é tudo bem. Não é tudo bem, Plikão. Abre aí suas estatísticas, me diz aí, velho. Tá. Quantos Bobux você já gastou? 13 mil. Eu gastei zero. Já vamos vendo aqui que eu sou um deus da humildade, né? Vamos lá. Tempo de jogo, quanto você tem? 155. É, eu tenho... Eita porra. Você tem que comer. Eu até falei o que eu não devia aqui. Pera aí. Eu tenho 49. Foi censurado, foi censurado. Eu tenho 49 horas só, velho. Você joga nessa conta, tipo, full time, igual você joga na principal? Mais ou menos. Eu não, tipo assim, eu não tenho tanto foco, mas sempre que eu tô de bobeira ali, eu deixo, Armando. Ah, saquei. Eu preciso focar mais nessa conta, velho. Mas é porque eu não sei se a galera quer que eu foque. Mas tudo bem, eu vou ver isso. Eu acho que aqui, cara, o pessoal quer ver a evolução, pô. O problema é que, tipo assim, eu já não sou o forte dos fortes dos zika da galáxia na outra, entendeu? Então eu foco tanto na outra que eu basicamente esqueço essa daqui. Já que, tipo, por exemplo, você só tem que roletar pra tentar pegar divina. Isso é o único dever lá. Eu não, ainda tenho que trampar, entendeu? O problema é que eu tenho que farmar trial ainda, né? Eu tô zerado de yen lá, mano. Ixi, pobre. É, enfim... Olha esse cara. Não, mas pera aí. Você tem 10 max... 10 trilhões de max open star, né, velho? Porque você focou em coisas diferentes. Já gastei... Já gastei 2. Só 8 trilhões? Explique! Meu Deus! Quer ver? Pensa, né, que é pouco. Eu me matei de farmar e tenho 3, mano. Beleza. Vamos lá. Vamos voltar aqui pras estatísticas, né? Ien, ien. Ien. Quantos yen você já farmou? Fala pra mim. 234. 234? Eu farmei 92. Não tá tão longe, assim. E? Eu farmei 92. E aí? B, né? É T. É, na real. B? É. 92, é? É, é, é. Não, você vai ver aqui que eu realmente tô, velho. Cadê? Calma aí, Plik. Você é afobado, velho? Olha aí, ó. Viu, mano? Sou top 1, mano. Sou top 1 global, dia. Não, sou top 1, mano. Vai pegar o Meteor lá em FameCity lá. Ah, você tá me tirando, né, velho? Você tá em sacanagem com a minha cara. Não, é muito triste. Como assim, você tá em Ragnarok, velho? Olha lá, o cara tá me humilhando, comentando de uma festa que eu nem fui convidado, que é o mapinha que eu nem posso acessar, mas tudo bem. Não, não, tô tranquilo. Eu já vi FlameCity, já. Eu já vi na TV. Não, não, mas falando sério, o meu é 92B. O seu é de quantos... 234Q. Nossa, velho. Depois do B vai vir o T ainda. Pra daí eu chegar no Q, velho. Nossa, que zoada. Depois do Q tem o E. E depois do E? Depois do E vem... Ó. O cara tá fazendo um ar e... Nem é, ele era pra ser o Vita, tá ligado? O cara pensou que usou toda a capacidade cerebral pra errar o bagulho. Meu pai amado, eu tô muito longe de você, velho. Não, mas... Nem tem como chegar no Q, velho. Tá de boa. Tá de boa, Ido. Tá de boa. Ah, tranquilo. É, porque, tipo assim, você tem que levar em consideração alguns fatores, né, Ido. Fala pra mim os fatores. Uma evolução de um free-to-play pra uma pessoa que gasta robux. Eu ainda usei personagem pra ruxar. Nossa, você usou personagem de robux, né. Personagem de robux, né. Meu pai. Então, mas... A ideia, no começo, não era nem fazer uma série, pô, de Nobel Pro. Só que aí eu fui fazer um vídeo diferente. É claro que dá pra você zerar em um vídeo. É, não, mas aí eu fiz um vídeo diferente, a galera apoiou muito, aí eu comecei a fazer, né. Assim por diante, de todas as áreas. Gastando robux naquelas estrelas de personagem e tal. A galera gostou? Ah, faz sentido, faz sentido. Você devia fazer um vídeo, assim, de, sei lá, velho, 10 horas roletando na roleta de robux. É, né, Ido. Você vai me dar os robux, né. Olha o que eu vou fazer pra você. Você roleta os bagulho lá por 10 horas de robux. E eu gravo o vídeo, você nem precisa dar o trabalho de gravar o vídeo, eu posto no meu canal. Eu só não te xingo agora por respeito da galera que tá assistindo aí o vídeo, né. Vocês viram como ele é, né, galera. Em off ele me xinga. Não, o Hidro me dá raiva, o Hidro me dá raiva. Em off o Plik me xinga, viu, galera. O Hidro consegue estressar uma pessoa que está totalmente de bem com a vida, galera. Vai por mim. O Plik nunca tá de bem com a vida. Mano, o Plik, ele é tipo o Bruce Banner. Tipo, ele parece calmo, mas ele tá sempre com raiva, pronto pra virar o Hulk, tá ligado? Depende. Mano, eu te falo bom dia, você se irrita, velho. Eu chego. Bom dia, Plik, que dia maravilhoso como você tá, ele. Vai se ferrar, seu bobão. Isso aqui foi censurado, porque ele faz uns bagulho aí que... Bom dia, ele bom dia ao caramba. É tipo isso, tá ligado? Galera, a gente tentou gravar esse vídeo antes. E vai sair um vídeo amanhã do resultado disso. Não deu certo. A gente ia gravar com mais pessoas, a gente teve que eliminar as pessoas do vídeo porque a gente não para de conversar, velho. Mas bom, Plik, me fala quantas estrelas você já abriu, vai. 14 mil. Ah, otário, eu abri 30 mil, pelo menos ganhei em alguma coisa. Nossa, parabéns, hein, Hidro. Mas isso significa que eu abri 30 mil e peguei só bosta e você abriu 14 mil. E tá em Ragnarok, eu não sei se isso é bem uma vantagem minha. Eu deixei farmando só em bosta, aliás. Bosta? É, Hidro, deixei farmando em você lá. Meu Deus, eu preciso acabar esse vídeo. Eu fui gravar o vídeo com o Hidro e entrei em calco com o palhaço e não tô sabendo. Calma aí. Ai, quanto tá sendo peço. Nossa, quem que fala isso em pleno 2022? Um free-to-play, pô. Um free-to-play. 5,3 trilhões. Nossa, eu tô com 31 milhões de BAT nem perguntado. Ô, Plik, sabe uma parada que tá acontecendo, velho? Até falei pra galera no começo do vídeo. Eu tô com um problema na boca. E, tipo, minha boca tá ferida. Então, tipo, meio que cria uns cascão. E eu não posso movimentar muito ela, senão o cascão abre e, tipo, dói muito. E agora... E agora eu tô rindo pra caramba. E minha boca tá doendo pra caramba, velho. Então eu preciso acabar esse vídeo. Antes que eu, sei lá, velho, um barco parar no hospital. Trial room. Vai, trial room. Ele quer falar um por um. Vai, vai, trial room. 35, né? É, 135. É, 135 também. Eu free-to-play chegando mesmo que você. E aí? E agora? Solo, né? E agora? Solo. Foi solo mesmo. Tá bom, gente. Só precisei puxar uma alavanca. Certo. Então você puxou uma alavanca de um servidor VIP numa conta free-to-play. Um servidor VIP que eu peguei em um server do Discord. Essa conta não é... Esse server VIP não pertence a essa conta. O server do Discord é meu. É. Não. O server do Discord é meu? É. Mas eu disponibilizo o server de Anime Fighter lá pra todo mundo. Então assim como qualquer um pode entrar no server, eu posso. Entendeu? Tá burlando a série free-to-play? Você tinha que fazer a série free-to-play no servidor público. Você tá louco. Galera, isso aqui é tudo entretenimento. Nós somos atores. Então, quem que colou aqui, velho? Quem que colou aqui? É o Kodak. Se o Kodak, que é o maior chutador de pobre que existe, falou, então... Pode falar mal de mim, fazendo parte do vídeo. Só chutador de pobre. Só vamos ter... Preciso terminar esse vídeo. Bora, bora. DPC, DPC. O Hidro falou em consideração. O meu DPC é 236 milhões. O meu é 2,73 milhões. Pelo menos eu tô na mesma casa que você, velho. Você é quanto? 236. O meu é 273 milhões. Tem uma vírgula ali, mas é bug. Novo bug, galera. Dá vírgula. Vai, Fighters Discovery. É. 60. E você? 713. Então você senta em 13. É. É. Não consigo. Por isso que eu só gravo vídeo sozinho hoje em dia, galera. Porque eu fico louquinho, eu fico biruta das ideias, velho. Eu falo besteira. Fala besteira. Não, é só vocês verem a diferença do começo desse vídeo que eu gravei sozinho pra a parte que tá com o clique, velho. É, não dá. Eu não posso interagir com o ser humano. Por isso, calma. Uma coisa importante. Ah, fala aí. A estudante diz o Estovered. O cara tá na última ilha. Calma aí, deixa eu descobrir a sua, querido. Não. 1, 2, 3. Não, para aí, velho. Vocês tão vendo como ele é, né? A conduta do cara, né, mano? É, você por um acaso descobriu 18, né? Não, 20. Quantas ilhas que tem isso daqui, velho? É porque tá no update 18, velho. Esqueci que começou com 3 ilhas. Até pra caçar meteoro isso aqui é meio bosta, velho. Você tá procurando o meteoro que eu já quebrei já? Meu Deus, eu só vejo a estrela cadente vindo ali, velho. Nossa, o cara tá lendo disso. Vocês tão vendo, né? Clique, eu preciso terminar o vídeo, velho. Galera, o vídeo foi esse. Foi uma comparação aqui. Vocês viram que o clique é completamente desumilde. Para com isso. Ei, calma aí, calma aí que eu tô terminando o meu vídeo. E tem muita vantagem sobre mim, entendeu? Isso aqui é desumano. Cara, a vantagem eu não nego. Exatamente. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não leva nada em consideração o que ele falou de mim, tá? Tudo verdade. Tchau.